e ligado no canal profissão repórter prazer sou lucas e agora vou começar uma uma playlist de um vídeo né de um vídeo não de vídeos né falando sobre o aplicativo da da uber e da 99 pop a pessoal então é pra você que é inscrito no canal se inscreve em baixo no canal tá deixe seu like a dúvida crítica sugestão hoje deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível tá e agora pessoal agora é dia chove aqui melhor dia 25 de outubro sexta feira tá eu tenho um agendamento lá no localiza tá e que o que acontece pessoal eu fiz é um agendamento para alocar um carro tá é juntamente com a localiza vinculado à minha conta da uber pessoal pessoal já deve ter visto aí no no youtube em que existe uma forma lá de você é reservar um veículo né utilizando a plataforma da uber vinculada ao da localiza então eu vou lá retirar meu ver vou ver se eu consigo retirar né porque tem algumas exigências lá e tal então quero que compartilhar essa esse momento é que você está esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que posteriormente eu vou postar aí tá então tem uma reserva minha aqui ó lá no sp mart tá mas tem mate aqui na zona sul de são paulo tal o carro que eu pretendo pegar esse aí ó pode ficar a red então chover então tá assim ó é a locação tal se o que para retirar hoje ó tá aqui pessoal tá com devolução de 28 mas aqui não procede tá daí é só um detalhe só do aplicativo mas na verdade eu vou ficar com o veículo para eu trabalhar com o veículo tá tanto que você pode ver aqui que a locação do carro tá bem conta mesmo tá 46 reais e dois centavos tá isso para quem é parceiro da uber tá então eu vou dar uma pausa no vídeo aqui eu vou dar um corte no vídeo vou chegar lá na localiza lá quando local carro se der tudo certo eu vou voltar aqui com vocês falam como foi tá bom agora é 9 10 da amanhã pretende chegar lá umas 11 horas meio dia que não vou ter que passar no banco resolver as questões do o depósito segurança né eu posso segurança meu ficou 1100 mil 104 reais tá e aí vamos ver como é que vai ficar lá tá bom então vambora lá na localiza tá acabei de chegar aqui em casa e o que acontece é como já imaginava tá eles não aceitam cartão pré-pago tá então eu vou ter que eu vou retornar lá amanhã dia 26 né dia 26 eu retorno lá e faço a locação tá aí eu fui lá inclusive tinha umas dúvidas lá com o pessoal lá do balcão né aí tá aí a minha reserva né já reserva pra amanhã dia 26 às 9 horas né e aí eu tinha algumas dúvidas né então pessoal é assim é localiza não aceita tá cartão pré-pago nenhum tipo de cartão pré-pago da 99 da pernambucana o cartão que eu tentei utilizar foi esse aqui ó tá foi o meu da 99 tá mas eu questionei ela falei poxa vai debitação real só entendeu eu usei esse aqui ó meu tá 99 infelizmente não vai não aceita e aí eu questionei ela vai debitar só um real e tal e meu por conta disso não colocar né ele deu o depósito calção né o depósito segurança quer dizer e aí por conta de um cartão de crédito não não retirei o veículo hoje então vou retirar ele amanhã tá então fica a dica aí pra você que tem essa dúvida tarde como local carro na localiza ele não aceita não aceita o cartão de crédito pré-pago tá no caso vou levar um de um terceiro que não trabalha com cartão de crédito né e aí eu vou lá com o terceiro né no caso meu cunhado e aí a gente vai local ver tá é eu tive que reagendar pra amanhã aqui na plataforma da localiza né reagendar deixa ele abrir aqui ó tá o carro vem com que eu pretendo pegar o ford cá né aí tá aqui ó retirada dia 26 do 10 às 9 horas eu questionei ela né sobre dia 28 por que que eu tenho que devolver dia 28 ela me informou que não é devolver é que a ube a uber ela repassa o valor para localiza no dia 28 entendeu então no caso eles entendem que a devolução dia 28 mas não é no caso é o pagamento da pra localiza no caso pra quem é uber drive né é ele debita automaticamente na minha conta da ube aí ele já vai pro bolso da localiza e o restício né que sobrar ele vem pra mim né enfim pessoal não tem só o bergão trabalhar né tem a 99 claro que eu vou trabalhar com os dois né 99 uber e enfim é fica a dica aí pra você está deixa eu ver se tem mais alguma coisa tá na hora da locação a você precisa é só levar cnh e o depósito segurança é um cartão de crédito tá no caso depósito de segurança pode pagar em débito crédito dinheiro boleto bancário tá cartão de crédito falou que é necessário para vincular sua conta tá porque tem que ter um cartão de crédito que não sei o que não sei o que lá para ativar sua conta foi tudo bem e aí é isso pessoal deixa eu ver se mais alguma coisa que eu posso passar pra vocês carro eu não posso escolher se tiver o ford cá lá eu pego o ford cá se tiver outro dessa classe que a classe c se não me engano é a classe c né é o grupo de classe é também nossa reserva garante um dos carros e seguro modelo sujeito à disponibilidade na agência tá então vamos ver lá qual veículo que eu vou pegar tá então agora a gente começa a a série né de de vídeos falando um pouco sobre a uber motorista uber e 99 motorista ok pessoal dúvidas críticas sugestões elogios deixa nos comentários tá só quero fazer uma ressalva e eu fiz esse vídeo eu tinha dúvida pessoal eu procurei procurei no youtube procurei no 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 lá no google procurei todo lugar perguntei nos grupos lá do facebook ninguém soube responder se a localiza aceitava o cartão de crédito da 99 tá que é um cartão pré pago e aí eu tive que ir lá e tirar a minha dúvida tirar minha prova então tô fazendo esse vídeo aí mais pra informar vocês também tá pra quem tem essa mesma dúvida que eu tá que eles não aceitam tá então fica aí a dica se você for na localiza você tem que ir com um cartão de crédito vinculado a um banco não não pode ser um cartão de crédito de loja tá nem preparo tá bom eles não eles não alugam tá bom pessoal forte abraço a todos não se cresce não se esquece de se inscrever no canal deixe seu like aí no vídeo tá pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento amanhã eu tô lá vou pegar o veículo que a gente vai começar a bateria de vídeo está do da uber e da 99 pop ok e vou definir um horário aí para estar postando os vídeos tá bom quem for do ramo vem comigo e vamos embora ok forte abraço a todos fiquem com deus até o próximo vídeo fui e aí